Olá, seja bem vindo ao canal design team. Isso dá conta de mais de 20 horas De conteúdo aqui no YouTube Dois anos conquistados graças a A uma comunidade Designers do mercado brasileiro Que querem contribuir Aprender Fazer parte de um time Nesses dois anos eu aprendi muito E precisei me organizar de maneira Insana Além de atuar no mercado Dar palestras e aulas Escrever aqui Crio esses vídeos aqui no canal Caramba, você também bota uma frase do cacete, hein? Porra, f*** de aporreço Cacete Tudo começa com pesquisa de assuntos Ideias Depois mergulho em pesquisa de conteúdo Livros, vídeos e profissionais referências E vocês sabem que a cada ciclo, a cada temporada Eu tento me superar Transformar o canal Que desejam melhorar constantemente Para algo melhor Histórias, exemplos, contextos e teoria Tudo para dar embasamento Peso real ao conteúdo Útil e bem trabalhado Acho que foi Nem tudo é perfeito Problemas técnicos Falta de tempo Correria Saúde Família E aí, haters O que é para mim? Está tudo normal No final, o prazer de alguma forma Levar conteúdo para você Fazer amigos novos Conhecer pessoas Lugares Aprofundar no mercado nacional Tudo isso são conquistas que para mim Para o resto da vida Para o canal Que venham mais verões Primaveras O desafio Vai continuar Com mais 200 300 vídeos Com mais 3 4 ou 5 anos Graças a você Graças a nós Não se esqueça Assine o canal E um trocinho aí do sininho E até a próxima temporada 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 E até a próxima E até a próxima temporada 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 Até a próxima temporada Tchau no design team e esse vídeo? tem um óculos um óculos e uma barba barba eu não tem mesmo não cresce mas eu não aprendi no líquido eu também sou de barbona grande se não graças a nós eu aprendi muito graças a você vamos lá, valendo hein péssimo, eu não consigo imitar você eu eu e e e e e Legenda Adriana Zanotto